Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da nossa série The Last of Us, remasterizado para PS4. Essa aqui é a parte 27, a gente tá com o Joey aqui, né? O Joey. Então a gente vai procurar a Ellen, né? Que tá presa, né cara? Então vamos lá. Deixa eu só ajeitar aqui minhas... Deixa eu colocar aqui. A gente tá com a... Com essa arma aqui, que ela é foda. Então a gente tem que... Economizar. Então é isso aí. Então vamos lá. Eu vou meter o pé aqui. Onde é que você tá? Bem... É... Ele ainda tá machucado, né? Tá... Quer dizer, não tá... Não tá recuperado, né? Totalmente. É... Dando uma olhada aqui, ver se acha alguma coisa aqui. Ah... Essa aqui é a saída. E tem uma saída aqui também, né? Não. Na verdade aqui... A gente tem que coletar uns itens. Dá pra sair por aqui também, né? É... Dá pra sair aqui pela porta também, né? Pá. Ah... Vamos sair, não. Ali não tem nada, então... Vamos... Vamos meter o pé. Se der, né? Pra gente entrar nessas casas... Pra gente coletar alguma coisa, né? A gente vai, né? Opa! Deixa eu subir aqui rapidamente. Dá pra ver esse tiro, mano, que eu não vi. Cadê o cara? Olha o cara ali, velho. Opa! Já foi de ralo. Opa! Já foi o segundo também. Então vamos ver se a gente pega algumas balas ali, né? Vamos ver se a gente... Pô, os caras morreram sem nenhuma bala, mano. Opa! Olha o cara ali. Olha o cara ali. Bota a cara. Deixa eu usar aqui. Já tô ferrado já, né, velho? Então... Opa! Nossa, velho! Já era. O cara tão... Tão fugindo, mano. O cara falou... Corra! Olha lá! Danadinho! O cara falou... Corra! Olha lá! Danadinho! Opa! Ui! Nossa, velho! Ah! Ah! Sem bala... Tá de sacanagem. Vou colocar o 38, né? Vamos ver se esse cara aqui morreu aqui, né? Vamos entrar nessa casa aqui. Vamos dar uma olhada aqui de leve, né? O que você está... Mas que droga! Espere aqui. Agora. A garota. Ela está viva? Que garota? Eu não conheço nenhuma garota! Merda! Preste atenção. Se concentra aqui. Agora eu vou arrancar a merda do seu joelho. A garota. Ela está viva! Ela é o novo mascote do David! Funde! Na cidade! Na cidade! Na cidade! Agora você vai marcar ela no mapa. E é melhor que seja no mesmo lugar que o seu amigo apontar. Marca! É bem ali! Pode verificar! Pergunte a ele! Vamos! Ele vai te falar! Não estou mentindo! Não estou mentindo! Não estou mentindo! Vai a merda, cara! Ele disse que você queria! Não vou te falar nada! Isso mesmo. Acredito nele. Espera! Espera! Hora de acordar! Vamos! Solta! Para! Eu avisei vocês. Eu estou infectada! Eu estou infectada! Ah, é? E você também! Bem aí! Arregaça a manga! Olha só! O que você acha? Tudo acontece por um motivo, não é? Que diabos foi isso? É! Já teria se transformado! Não é real! Parece bem real para mim! Vem! Vem! Não! 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 Vem! A vergonha! Não! Qual o problema dessas pessoas? Vai! Vamos! Onde você vai, Ellie? Ah, tem uma parada aqui, olha. Ah, tem que ir por aqui por baixo. Os caras já estão ali, né? Já está na nossa cola aqui. Eu quero fazer o que são os caras de volta. Ai, vai. Onde você vai, Ellie? Onde você vai chegar? Eu vou fazer isso. E a cara que treinou o nosso querido? E agora é tratando. A cara vai chegar lá e 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 vai chegar lá. Como eu não me disse? Fala! Estou aqui! As ruas não se esperam fazer. Beleza, conseguimos uma arma, uma bala, né? Então já é alguma coisa, hein? A gente tem que sair aqui na boa aqui. Ah, deixa eu só dar uma olhada aqui, né? Então a gente tem que ir pra lá, né? Aqui, o cara aqui, mano. Vamos pegar ele, vamos pegar ele, vamos pegar ele. Vamos pegar ele. Isso, garota. Mas ele não tem nenhuma bala, mano. O ruim é isso. Então vamos aqui na boa. Tem alguma saída aqui. Ah, não dá pra ir adiante, né? Então a gente tem que ir por aqui. Eu acho, né? Ele me viu, mano. Isso. Isso, garota. O que é isso? Não sei Não peguei Nenhuma bala O problema pode ficar certo Já temos um problema e vamos resolver Não te distrai Vamos procurá-la O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Aqui! Nossa, está tenso aqui, mano Está tenso Consegui, consegui, mano Mas aí estou na alma aqui, né? Tem uma bala só, mano Uma bala só Agora tem que fazer milagre, né? Uma bala só Agora tem que fazer milagre, né? Agora tem que fazer milagre, né? Aqui, ó Aqui, ó Vou por aqui Onde eles estão? Tem que achar a saída aqui, né? Acho que é pra cá que eu tenho que ir pra cá, né? Não, não, não. É pra cá, não. Aqui? Será? Beleza, né? Pelo menos eu tô achando algum kit aqui. Deixa eu ver se eu acho balas, né? Como você fez isso? Tá tudo bem? Não tem pra onde ir! Nossa, por que ele não atirou, hein, cara? Por quê? E agora? Cara... Sinceramente, não sei pra onde ir, né? Se eu tenho que achar alguma arma aqui pra pegar ele... Olha, mais um kit... Né? Não tô achando armas aqui... Então, não sei o que eu tenho que fazer. Cadê ele? Na verdade... Cadê ele? Olha ele aqui. Será que eu tenho que pegar ele por trás? Nossa, velho. Eu ouvi isso. Foi boa, carota. Vai ficar tudo bem. Sabe, você continua me surpreendendo. Vai para lá, vai para lá. Corre, corre, corre. Eu vou correr agora. Cadê ele? Se você desistir agora, eu prometo que vou ser rápido. Prometo. É, vacilado. Vamos ver se a gente consegue pegar esse vacilão aqui. Tudo bem. Não diga que eu não te tenho a chance. Sabe, eu adoro. Eu ouvi isso. Vai, vacilão. Não tinha que ser assim, sabe? Você quis... Corra, velho. Corra. Ah, não acredito, velho. Então, vamos pegar eles aqui. Tentar pegar ele aqui, né? É... Morri para ele. Dei mole, né? Ele está com um facão. É... Eu tenho que pegar ele por trás. Eu descobri depois de... Né? Olha aqui. Nossa, que filho da mãe. Meu Deus, meu irmão. Vamos brincar de pigsp... Ah... Vamos correr, vamos correr. Vai me pegar, não. Vai me pegar, não, safado. Ah, até que enfim. Isso. Vamos tentar pegar esse vagabundo. Agora. Bem, agora a gente está com... Joy aqui, né? Isso mesmo. A gente tem que achar algum lugar aqui. Deixa eu... Entrar aqui. Opa. Nada, nada. Olha o cara vindo ali, mano. Tem que matar esses caras. Sem... Pegar esses caras na boa. Isso. Melhor não tem aí. Eu não posso ficar na arma. Ah, o cara aqui, mano. Safado. Ah, deixa eu pegar esse de ferro aqui. Isso. Boa. Quase me ferro aqui, né? Beleza. Isso, garoto. Isso. Cadê bala? Bala que é bom, nada, né? Você tá morto, hein, velho? É. Boa, garoto. Não tem balas. E a gente tá perto, né? Opa. Opa. Limpe. Muito legal. Faz думаю de que eu estava musculaton. Opa. Vão presaudir essa s印ção. Eu estava tão bacana verde. A gente entrou aqui Então a gente já pegou A mochila da Ellen aqui, né A gente tá perto Cara, tem que achar a saída aqui, né Aqui Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Cadê Nossa, agora a gente tem que controlar a Ellen aqui, né Pegar a faca De novo a gente vai ter que lutar com ele, mano Que isso, cara Eu pensei que o cara já tinha morrido, velho O cara é muito resistente Ele tá se levantando um pouquinho lá Com certeza Aqui, ó Não tem problema em desistir Não tem vergonha nisso Não tem problema em desistir Certo, não tem problema em desistir E isso Agora Não pode ter medo ai Não é Nem Mesmo Nem Nem É uma coisa. É uma coisa. É uma coisa. É uma coisa. Alice! Não! Não toque em mim! Não! Tudo bem. Sou eu. Olha, olha. Sou eu. Ele tentou. Sou eu. Sou eu. Não! Alice! Alice! Você me ouviu? Não. O que? Olha, o hospital. É pra lá que vamos. Vamos, galera. Beleza, galera. Então estamos aqui, né? A gente tem que ir pro hospital. Então o próximo vídeo, né? A gente vai começar daqui. Beleza? Deixa seu like, comenta pra ajudar a divulgação. Compartilha os vídeos pra ajudar o canal The Game of the World. Um abraço a todos e fui! É, quando terminarmos com isso, vou ensinar você a tocar violão. É, acho que você gostaria. O que acha, hein?